O senhor teve participação no esquema de pedido de propina envolvendo o ex-ministro e os pastores? O senhor sabia do esquema de sobrepreços de R$ 26 bilhões em kits de robótica para escola sem esgoto e com chão de terra? O senhor tem algum envolvimento com as empresas que lucrariam com o superfaturamento? É um esquema ilegal para beneficiar aliados políticos? O senhor fazia parte desse esquema de tráfico de influência? Pessoal, o que vocês vão assistir agora é o novo ministro da Educação comparecendo à Comissão de Educação e de Fiscalização e Controle para responder sobre os escândalos que ocorreram na gestão antes da dele do ministro Milton, que foi demitido. Antes de passar a palavra aos parlamentares, eu gostaria de tecer como presidente as seguintes considerações a respeito do tema da vinda do ministro a esta reunião. Primeiro, ministro, não sei se a vossa excelência tem um bloco de notas aí, uma caneta. O senhor foi nomeado junto com o ministro Milton Ribeiro, foi seu secretário executivo e conhece bem a máquina pública porque sua carreira é de fiscalizador. O senhor teve participação no esquema de pedido de propina envolvendo o ex-ministro e os pastores? Como o senhor explica o ofício número 96 de 2020, assinado pelo senhor em que tenta nomear o pastor Arildo como gerente de projetos da sua secretaria executiva? O senhor sabia do esquema de sobrepreços de R$ 26 milhões em kits de robótica para escola sem esgoto e com chão de terra? Sendo o número 2 do ministério especialista em fiscalização, não deveria saber, como a vossa excelência disse, a vossa excelência é um técnico. Por que mesmo depois da denúncia da Folha, o MEC manteve o repasse que teve que ser suspendido posteriormente pelo TCU? O senhor tem algum envolvimento com as empresas que lucrariam com o superfaturamento? Por que o MEC deixa milhões de obras paradas, mas lança, milhares de obras paradas, perdão, mas lança a construção de novas escolas sem ter dinheiro para terminar? Nós temos o exemplo do município de Ubiratã, no Paraná, em que o prefeito anunciou que conseguiu R$ 3,2 milhões via FNDE, mas na prática o MEC só liberou R$ 5 mil. É um esquema ilegal para beneficiar aliados políticos? Por que em vez disso não melhorar as escolas que já existem, mas muitas vezes não tem teto ou mesmo vaso sanitário? O senhor, sendo fiscalizador de carreira, sabe que isso é improbidade. Teve algum conhecimento? Se não, como o secretário executivo não percebe uma liberação simulada de centenas de milhões de reais? Áudio do próprio ex-ministro Milton Ribeiro admitia que o MEC, a mando do presidente Jair Bolsonaro, fez liberação de dinheiro privilegiada para aliados políticos. O senhor fazia parte desse esquema de tráfico de influência? Em não sendo parte, não acredita que Milton Ribeiro e o presidente Jair Bolsonaro devem ser mandados para a cadeia por isso? Sobre corrupção, ainda poderia continuar, tem até casos de verba de merenda indo para comprar uísque, mas vamos para a pauta de gestão que também, para não me alongar muito e passar a palavra para os outros oradores. A gestão do FNDE, que é o principal fundo de educação do país, e eu acho esquisito, vossa excelência, responder que o principal fundo do Ministério de Vossa Excelência não está, em nenhuma maneira, seus atos não podem, de nenhuma maneira, serem vinculados ao ministro, sendo que é o principal fundo do Ministério. Em 2019, um edital defeituoso previu distribuir 30 mil computadores a uma escola com 250 alunos, 120 computadores para cada aluno. Como é que o senhor explica um erro tão grotesco? Por que o MEC entregou apenas 33% dos chips previstos, e conectividade foi um dos pontos da fala de vossa excelência, em 2020? E por que se comprometeu a entregar para famílias do cadastro único, sendo que muitas delas moram em lugares que sequer têm internet? Um outro ponto, sobre repassos do Fundeb. O Tribunal de Contas da União identificou 609 milhões de reais que deveriam ir para a educação básica, mas foram desviados para compra de Hilux, pagamento de advogado, asfalto e reforma de praça. O que o MEC vai fazer para corrigir essas irregularidades? Por que desde 2019 o governo não edita decretos para ampliar o ensino médio integral, descumprindo a legislação do novo ensino médio? O Plano Nacional de Educação prevê a universalização de creches, mas o número regrediu e o governo tem diminuído os repassos do pró-infância, cujo orçamento já era mal executado quando existia. E acabou com o programa Brasil Carinhoso. Sem orçamento e sem gestão, qual é o plano do Ministério para atender as crianças que precisam de creche? O INEP realizou pesquisas sobre educação infantil, como a V. Exª disse, em 2019, e o SAEB em 2021. Só que esses dados ainda não foram divulgados. O Ministério está voando a cegas, fazendo política pública sem saber os números, ou está escondendo alguma coisa do Parlamento? Sabemos que o IDEB deve ser reformulado. Já foi, inclusive, instituído o colegiado com esse objetivo. Quais elementos vão nortear o novo IDEB? Existe um cronograma para divulgação das novas metas? Uma das funções do MEC é o PRO-BNCC, que é da formação das equipes técnicas de currículo e gestão e da assistência para as secretarias estaduais de educação, para a gestão do processo de implementação da BNCC junto às secretarias municipais. Como está a execução do PRO-BNCC no âmbito da assistência financeira e técnica aos estados, DF e municípios? Quais foram os valores empenhados e executados no âmbito do PRO-BNCC? O calendário do novo Enem prevê que no ano de 2022 vai haver validação pedagógica das matrizes das quatro horas de conhecimento para a formação geral básica e os itinerários formativos, elaboração do documento básico do exame e publicação da portaria do Enem e publicação da portaria do Enem. O cronograma de implementação do novo Enem está adequado com os prazos propostos? Vossa Excelência disse que teve um aumento de 22% nas bolsas da Cátus e da CNPq, mas o fato é que já havia uma queda real de 66%. Os 22% não foram compensados. Um aluno de mestrado hoje recebe R$ 1.500 e um de doutorado recebe R$ 2.200. Quando os alunos de pós-graduação vão receber uma bolsa decente para gerar pesquisa e desenvolvimento para o país? E já para finalizar, o novo Fundeb prevê a implementação da parcela VAAR, da complementação da União, a partir do próximo ano, de 2023. Para isso, os entes federados subnacionais devem cumprir uma série de condicionalidades e o MEC deverá definir em regulamento os indicadores da melhoria da aprendizagem com redução de desigualdades. O que o MEC tem feito para estabelecer o conteúdo desse regulamento e como tem dialogado com os entes subnacionais? Para finalizar, o senhor é de fato um ministro definitivo da educação do governo Bolsonaro ou só está esquentando a cadeira até surgir o novo escândalo de corrupção, você ser substituído e a educação brasileira continuar sucateada e sem planejamento? É isso. Obrigado. Vamos lá. Tentei anotar aqui. As perguntas foram feitas muito rapidamente. Se eu pular alguma aqui, o senhor pode, por favor, repetir que aí eu respondo. Bom, em primeiro lugar, em relação à questão da participação. Como eu disse no meu discurso inicial, essas agendas que foram construídas de apoio aos estados e municípios, foram 48 eventos que foram realizados pelo Ministério da Educação com a participação de 1.800 municípios brasileiros. A ideia desses eventos era levar as equipes técnicas do Ministério da Educação para essas localidades e dar acesso direto dos prefeitos a essas equipes. Nesses atendimentos, os prefeitos recebiam orientações sobre obras paralisadas, como protocolar os documentos no FNDE, ou seja, um acesso direto dos municípios brasileiros interessados com as equipes técnicas do FNDE, que é composta, como todos sabem, por servidores de carreira. Como eu disse, eu não participei de nenhuma dessas viagens, de agendas realizadas com os pastores, e também não participava de agendas dentro do Ministério da Educação com a participação desses pastores. Era uma agenda que era tocada pelo Ministro da Educação com a participação do FNDE, sem a minha participação. Em relação ao ofício que foi colocado da nomeação do Luciano, é essa que o senhor menciona, do Luciano Mussi? É o 696 de 2020 do Pastor Arildo. Que foi a indicação do Pastor Arildo. Esse ofício era de competência da Secretaria Executiva, a assinatura, mas a indicação do Pastor Arildo para a nomeação daquele cargo foi do então Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Eu, como tinha competência legal de fazer a assinatura desses ofícios para cada civil, não só fiz esse, mas como fiz todos os outros que me chegaram por indicação do Ministro da Educação. Em relação aos kits de robótica, eu acho que é importante aqui um esclarecimento para que se compreenda como é que funciona a lógica da política. O Ministério da Educação, ele não determina o que vai ser comprado em cada município, em cada estado. O programa de ações articuladas é um programa que permite que cada estado, de cada município, apresente o seu plano de desenvolvimento da educação na região. Então, o que o Ministério tem é um cardápio de ações, de eixos, onde cada estado e cada município indica quais são as suas necessidades educacionais. A partir dessa indicação, o Ministério da Educação faz alguns filtros de inconsistências, como, por exemplo, municípios que às vezes pedem ônibus em quantitativos maiores do que a quantidade de alunos que têm kits de robótica para turmas em quantitativos incompatíveis com os existentes naquela localidade. Então, esses filtros iniciais são feitos pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e, depois, isso é repassado ao FNDE, que tem a discricionariedade e tem suas normas internas para poder fazer, então, a distribuição desses recursos seguindo suas próprias resoluções. No caso dos kits de robótica direcionados a escolas, como foi dito, às vezes sem saneamento, sem banheiro, sem conectividade, é fundamental esclarecer que esses kits, eles não dependem de conectividade para cumprirem o seu papel. São materiais pedagógicos que levam para aquelas comunidades, para aqueles estudantes, a oportunidade de estudo de matérias fundamentais para o futuro do país. Então, se eu tiver que esperar, como Ministério da Educação, que as escolas estejam em perfeitas condições para enviar a elas materiais de qualidade, para que sejam trabalhados em sala, eu vou estar privando aqueles alunos, além de não terem condições mais adequadas como deveriam ter, também não terão os materiais de mesma qualidade. O paralelo seria, porque a escola não tem banheiro, eu vou parar de enviar o livro didático, porque eu vou primeiro resolver a questão do banheiro para depois resolver o material didático. Então, o Ministério da Educação tem que pensar de maneira transversal. Eu tenho que oferecer o material didático e eu tenho que resolver o problema do saneamento, o problema da água, o problema da conectividade. E é dessa forma que nós temos trabalhado. Em relação à abertura de novas obras, mesmo com obras paralisadas ou interrompidas nas localidades brasileiras, a gente tem que entender que essa situação das obras paralisadas é um problema histórico, já de muitos anos no Ministério da Educação, e tem que ser avaliada caso a caso. Nós temos municípios, por exemplo, que têm obras pactuadas, que estão, inclusive, judicializadas, que a obra não chegou a nem 10%, 15% da execução. Às vezes, é mais barato começar uma obra nova do que resolver o problema da obra paralisada. Infelizmente, é uma tristeza isso. A gente fica completamente indignado com algumas situações que a gente vê pelo país. Mas nós temos que olhar essa questão de não abrir novas obras com obras paralisadas, porque, às vezes, para você solucionar a questão de uma obra, leva anos, porque tem injustiça no meio, tem abandono de empresa, o município tem que relicitar. Então, tem uma série de situações que a gente tem que olhar o caso a caso. O que nós fizemos como Ministério da Educação para essas situações é que... Deixa eu pegar aqui o dado... O que nós fizemos foi focar na conclusão e na repactuação dessas obras. Hoje, nós temos no Ministério da Educação 1.072 obras paralisadas. 1.072 obras paralisadas. Dessas, o que significa uma obra paralisada? Significa que ela tem um termo de compromisso com o Estado e o município vigente. Ou seja, a retomada dessas obras é mais fácil. E nós temos 2.574 obras inacabadas. O que é uma obra inacabada? É uma obra que não existe mais termo vigente de compromisso entre o FNDE e aquele município. Então, para solucionar essa questão, nós temos que firmar um novo termo. E o que nós fizemos foi editar, em abril de 2021, a resolução do Conselho Deliberativo do FNDE nº 3, que permitiu que os entes beneficiados pudessem solicitar a assinatura de um novo termo de compromisso para a conclusão dessas obras. Então, dessas 2.574 obras, a gente tem pedido de repactuação em 1.859. Nós estamos analisando no FNDE 1.859 pedidos de repactuação dessas obras inacabadas. O prazo para a solicitação da assinatura do novo termo de compromisso expirou em 31 de 12 de 2021, e foram, então, esses 1.859 em processo de pactuação. Atualmente, os processos de pagamento das obras só são efetivados mediante comprovação da execução das obras. Houve uma época no FNDE em que, com a assinatura do termo de compromisso, 70% do recurso daquela obra era repassado ao município. E, quando aquela obra era abandonada, o recurso ficava no município, no Estado, e a gente precisava abrir uma TCE, que os senhores sabem, que uma tomada de contas especiais às vezes demora anos para ser concluída até que aquele recurso retornasse ao FNDE. E aí, até, deputado, trazendo aqui uma consideração importante em relação à metodologia de empenho dos recursos hoje no FNDE, hoje, quando se firma um termo de compromisso no FNDE, é feito um empenho de 15% do valor da obra. E por que isso? Porque se eu empenho um valor que o município não vai conseguir executar naquele exercício, eu gero restos a pagar. E os restos a pagar representam, no planejamento orçamentário de qualquer órgão público, uma ineficiência orçamentária. Porque, inclusive, se ele não for executado no prazo de dois anos, esses recursos são cancelados. e eles voltam para os cofres da União e não necessariamente para as políticas educacionais. Então, existe um equilíbrio do valor que se empenha na concessão de uma nova obra daquele valor que, de fato, o município vai precisar. E o FNDE, no seu orçamento hoje, ele tem um baixo valor discricionário para ele poder manter o pagamento dessas obras. Então, a gente precisa, eu acho que, enquanto Estado brasileiro, o Ministério da Educação, em parceria com o Congresso Nacional, discutir o orçamento do Ministério da Educação para que a gente tenha rubricas específicas no orçamento que sejam destinadas a essa continuidade dessas obras. Porque, se eu estou fazendo um compromisso de construir uma escola, eu tenho que garantir, no exercício seguinte e nos demais, aquele recurso orçamentário necessário para que eu não resulte em paralisação de obras. Bom, em relação à gestão do FNDE, é importante dizer que o Ministério da Educação, ele exerce um papel de supervisão ministerial. O Ministério da Educação, ele não interfere e ele não pode interferir na gestão administrativa, orçamentária e financeira do FNDE. O que nós fazemos é essa supervisão com orientações e a participação no Conselho Deliberativo, onde são aprovadas as diretrizes e as normas de atuação do FNDE. Uma vez isso colocado, os técnicos e gestores do FNDE têm autonomia para poder tocar suas políticas e sua operação. um fato que foi trazido aqui da questão da licitação dos computadores, houve a suspensão, a gente não estava ainda no Ministério quando aconteceu, houve a suspensão do pregão da ata de registro pela CGU, mas, após a análise, a própria CGU depois arquivou o processo, entendendo não ter havido nenhuma irregularidade. Em relação aos chips de conectividade, foi questionado por que 35 mil chips, na verdade, foram 156 mil chips, mas é uma política que depende da demanda. A gente tem a oferta e quem deve procurar as universidades e os institutos federais para adquirir os chips são os estudantes. Então, a gente disponibilizou mais chips até do que a demanda de chips pelos estudantes, mas nós não deixamos de atender ninguém que precisou da conectividade no ensino superior e técnico profissionalizante. Em relação à citação, deputado, de desvios dos recursos do FUNDEF, é importante dizer que o Ministério da Educação não tem competência fiscalizatória sobre recursos de FUNDEB e FUNDEF. Quem fiscaliza a aplicação de recursos de FUNDEB e FUNDEF são os órgãos de controle e os órgãos locais de fiscalização, como os tribunais de contas. Novo IDEB e Novo FUNDEB. Nós estabelecemos, deputado, ainda em 2021, já prevendo a necessidade de ampla discussão da construção do Novo IDEB, do Novo FUNDEB, do Novo Enem, um grupo de trabalho, nesse grupo de trabalho nós temos a participação de todos os interessados, inclusive do próprio setor privado, nós temos CNE, nós temos Concede, nós temos um DIMM, nós temos técnicos do INEP, das secretarias finalísticas, ou seja, nós construímos um grupo de trabalho para que ampla discussão fosse realizada e para que nós possamos trazer aquilo que a educação brasileira precisa para o Novo IDEB, para o Novo Saeb e para os critérios do VAAR. Então, nós temos, esse trabalho está em andamento e todos aqueles envolvidos têm tido uma participação muito ativa. Em relação à minha permanência ou não como ministro da Educação, isso naturalmente é uma decisão do presidente da República, enquanto ele decidir que eu tenho que estar à frente do Ministério, estarei trabalhando todos os dias pela educação brasileira. Primeiro, o novo ministro da Educação admitiu que nomeou, tentou nomear sim o pastor Arilton com a sua assinatura via aquele ofício. Depois, os kits, eles dizem que o kit de robótica não depende de conectividade, ou seja, você pode usar o kit de robótica sem ter acesso à internet e que você não pode esperar que a escola esteja, como ele disse, aspas, perfeita para você mandar um kit de escola. Eu não quero que a escola esteja perfeita, ministro, eu só quero que a escola tenha uma privada ou que o chão tenha cimento e que as crianças não fiquem jogando bola no meio do barro, que fique um caos completo nas escolas e recebendo kit de um superfaturamento de um sobrepreço que, aliás, o ministro não soube responder por que os kits saíram tão caros, tão acima do preço de mercado. Depois, ele disse que o FNDE, para justificar as escolas fantasmas, as escolas fake, ele disse que o FNDE tem que depositar 15% do valor da obra e não 100%. Tudo bem, disso a gente sabe é a legislação, só que 5 mil reais não é 15% de 3 milhões e 200 mil reais, que é o caso do exemplo da prefeitura que eu questionei o ministro. Mais do que isso, ele disse que o papel do MEC não é fazer a gestão, mas é fazer a supervisão do FNDE. Bom, então está fazendo uma péssima supervisão, porque mais de 600, 700 milhões de reais de dinheiro de repasses do FNDE tem irregularidades, tem suspeitas, inclusive já constatadas pelo Tribunal de Contas da União. Fundeb, ele também tentou sair pela tangente, dizendo que quem fiscaliza é o Tribunal de Contas da União, e que, na verdade, o Ministro da Educação, o Ministério da Educação, teria um papel menor. Se o TCU acompanha esse dinheiro e o próprio TCU diz que tem irregularidade em centenas de milhões de reais, por que o MEC não muda o procedimento? Por que o MEC não acompanha esse procedimento de distribuição? Ou por que o MEC não se manifesta num processo de dentro do Tribunal de Contas da União, ou encaminha isso para a Controladoria Geral da União para que isso seja regularizado? Isso também ele não soube responder e ainda admitiu que 98% da verba para as obras do MEC estão congeladas, estão dependendo do orçamento secreto. Ou seja, hoje em dia, só recebe obra, só recebe escola, só recebe universidade, faculdade, quem vota junto com o governo Bolsonaro e o deputado vai lá e indica o orçamento para a FNDE executar. Você que é representado por mim, por exemplo, ou por qualquer outro parlamentar que não esteja recebendo, aliás, sou um dos poucos ali da lista de 404 que não está recebendo orçamento secreto, até o filho do presidente da república recebe orçamento secreto para apoiar o próprio pai, para votar com o próprio pai. você que faz parte desse grupo que votou nesse 100, cento e poucos políticos que não recebe orçamento secreto, não tem obra de educação na sua cidade graças a essa política que tirou 98% do orçamento de obras para o MEC. Todas essas perguntas e esses questionamentos que ficaram sem resposta por parte do ministro, a gente vai colocar no requerimento de informação, assim como perguntas de outros deputados da comissão e eu já me comprometi a pautar na próxima reunião para que o ministério seja obrigado a responder em 30 dias, caso não responda, comete crime de responsabilidade e a gente pode representar enquanto comissão o próprio ministro da educação.